Fala nação celeste se você não está inscrito se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Capuloso sem mais vamos as notícias de hoje. Empresário, entrega, saída do Cruzeiro, se der certo, será indefinitivo, Matheus. Pereira, lateral de 21 anos vinha jogando por empréstimo pelo Guarani, porém proposta de Portugal deve selar sua saída da toca da raposa em definitivo. Nesta semana, o Bolave Brasil trouxe a informação de que Matheus Pereira, lateral esquerdo Dudu, Cruzeiro cedido ao Guarani por empréstimo, estava na mira de clubes do Portugal. O ala de 21 anos vinha sendo sondado pelo Boa Vista, segundo o jornal A Bola. Na verdade, o atleta celeste vai para a terrinha, porém deve reforçar o modesto FC Vizela, da primeira divisão, terminou o último campeonato em 14º lugar, o lateral de 21 anos recebeu proposta do Vizela, equipe de Portugal e iniciou as conversas. De acordo com o colega Lucas Rossafa, setorista do Guarani, Matheus já iniciou as conversas para acertar sua saída do Bugre. Consequentemente, do Cruzeiro, no primeiro semestre de 2020, o Estoril, de Portugal, já tinha procurado Matheus para um empréstimo, mas a situação foi descartada pelo Cruzeiro. Após defender a Raposa na última temporada, o lateral perdeu espaço com Paulo Pesolano no início do ano, já que Rafael Santos e depois Bidu, contratados junto ao Guarani, se consolidaram no setor. O Cruzeiro segue liderando a Série B do campeonato. Brasileiro de forma isolada. Após a vitória por 2 a 0 para cima da Ponte Preta, pela 13ª rodada da 2ª Divisão Nacional, o time Celeste chegou aos 31 pontos. Agora, a equipe muda seu foco para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, 23, às 19h, o time encara o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, em dos principais destaques da Raposa na temporada é o atacante Edu, artilheiro da equipe no ano. Até aqui, o centroavante Celeste soma 24 partidas e 16 gols com a camisa do Cruzeiro. Na Série B, ele soma 11 partidas e 5 gols, um a menos que o artilheiro Luca, da Ponte Preta. Segundo o Supersportes, o atacante revelou que teve de enfrentar uma questão física para atuar na equipe, com certeza é uma grande temporada que eu venho fazendo. É o que eu sempre falo, não é por acaso, eu me preparei muito, me cuidei muito e abri mão de muita coisa para viver isso aqui. Quando eu cheguei aqui, eu estava completamente fora da curva aceitável para a comissão e a diretoria que estava chegando no Cruzeiro, destacou Edu, após a partida de ontem, 16. E eu coloquei na minha cabeça que era a chance da minha vida e eu tinha que me enquadrar em tudo o que eles me pedissem. Foi o que eu fiz, abri mão de tudo o que tinha para abrir, afirmou o xodó da torcida Celeste. Hoje, estou colhendo os frutos, vivendo um grande momento e fazendo de tudo para recolocar esse time na Série A novamente, que é o nosso grande objetivo. A gente está no caminho, mas a caminhada ainda é grande. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo, e se Deus quiser, vamos conquistar essa vaga, concluiu o camisa 99 da equipe Celeste.